O convidado deste subscuta passou mais de 10 anos em Roma, à frente da Congregação dos Padres Dionianos. Mas em 2015, o Papa Francisco mandou-o de volta para Portugal e nomeou o Bispo de Setúbal. Na semana passada, foi eleito Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, sucedendo ao Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, e é agora o líder da Igreja Católica em Portugal. Há uma designação pouco unânime, mas já vamos falar disso também. Bem-vindo, Sr. D. José Ornelas. A partir de agora, está a subscuta. Tem um perfil muito diferente do seu antecessor. Tem um percurso enquanto Bispo mais curto, mas depois tem, em contrapartida, uma grande experiência internacional. Começava por lhe perguntar quais é que são as suas grandes prioridades para este mandato à frente da Conferência Episcopal, ou seja, o que é que quer fazer de diferente? Bom, primeiro, na Conferência Episcopal não se chega com um programa, até porque eu não estava nada esperando ser eleito o Presidente da Conferência. E, portanto, não levava um programa. Esse programa nós vamos fazê-lo juntos, até porque a função de uma Conferência Episcopal e do Presidente da Conferência não é propriamente uma função executível dentro da Igreja Portuguesa. Eu sou o Presidente da Conferência e é como Conferência que os Bispos têm o papel também de dar orientações para a Igreja em Portugal, mas mais do que orientações, o seu papel é de coordenar colegialmente a responsabilidade desta Igreja em Portugal, de dar as orientações pastorais necessárias, que são concordadas juntos. Portanto, o programa há de ser da Conferência e, para já, não é um programa assim que se inventa agora. Eu, logo na primeira intervenção pública que fiz, primeiro você falou dos perfis diferentes, mas nós, o Dom Manuel e eu, fomos colegas da Universidade Católica. Eu falo do percurso depois, posteriormente. Os percursos são diferentes e isso é muito bom, porque assim a gente completa-se também com o percurso social, formativo e eclesial que cada um vai tendo. Agora, linhas que são importantes, nós fomos lá também fazendo, eu fazia parte do Conselho Permanente da Conferência Presídia pelo Dom Manuel e posso-lhe dizer que a sintonia em termos de valores e de objetivos fundamentais estamos todos de acordo. Agora, a forma depois de atualizá-los e o estilo de cada um pode ser diferente e isso é bom que seja assim, mas... E os bichos portugueses agora entenderam que o Sr. D. José era a figura adequada para o fazer neste período. A gente diz que cada um vai à missa com o fato que tem, não é? Portanto, e se me pediram isto, eu vou fazer o melhor que possa, mas vamos fazer o melhor que possamos e que vamos discernir juntos em benefício desta igreja e deste país. Antes de vir para Setúbal, em 2015, tinha, como eu dizia na abertura, tinha passado mais de uma década em Roma, à frente de uma congregação? Sim, 12 anos. Nós temos na congregação e a maioria das congregações é assim. Nós temos mandatos de 6 anos e, portanto, eu fiz dois mandatos e foi no fim desse mandato que fui no Meado Bispo. Mas durante o seu percurso, primeiro enquanto padre, enfim, sempre enquanto padre e depois enquanto superior da congregação, teve uma grande experiência internacional, quer dizer, participou na vivência desta congregação que tem um espírito missionário muito relevante por todo o mundo e, mesmo depois, o tempo que passou em Roma, o epicentro da Igreja Católica. Como é que agora a Conferência Episcopal e a Igreja Católica em Portugal podem beneficiar dessa sua visão mais internacional? Bom, nós temos outras pessoas com grande experiência internacional, seja no clero dos bispos provenientes das dioceses, seja de congregações religiosas. E é evidente que, para mim, pessoalmente, foi um dom muito grande, seja a experiência em Roma, junto com as outras congregações religiosas, o centro da vida da Igreja Católica, mas também na experiência pelo mundo inteiro, isso sim. É uma das experiências que eu retenho como das mais preciosas da minha vida, de ver, e isso também me dá logo uma perspectiva de olhar a Igreja, uma Igreja que está presente em tantas nações e culturas, exprimindo-se de modos diferentes, mas que, ao mesmo tempo, não deixa de ser a mesma Igreja. E isto sentir-se e sentar-se à mesa, tanto da mesa celebrativa, quando se celebra a Eucaristia, seja a mesa onde partilhamos também o pão de cada dia, com gente de todas as línguas e culturas, é realmente uma experiência muito interessante daquilo que é a Igreja. Há uma crítica antiga à Conferência Episcopal, que já falava no início, mas que nestes momentos em que o organismo está mais exposto, surge novamente, que é aquilo que me dizia antes, a Conferência Episcopal não tem um poder de governo sobre os bispos, não tem uma autoridade executiva sobre os bispos. Quer dizer, tem o direito canónico, pede à Conferência Episcopal que tenha que dê normas de acordo, algumas coisas estão contempladas nisso, que compete às Conferências Episcopais dar orientações e até programar. Por exemplo, nós temos, agora vão sair novos missais para cuidar de tudo isso da vida litúrgica, dar orientações práticas sobre isto, isso é da Conferência Episcopal. Mas é a Conferência no seu conjunto que se põe de acordo sobre isso. Não é um poder executivo que tem o... Isto não é uma questão de poder, isto é uma questão de servir o melhor possível à ligação e à vida das nossas igrejas em Portugal. Mas havia menos até pela lógica do poder e mais pela lógica da voz, de haver uma voz una da igreja em Portugal. E, de facto, até comentava consigo há pouco, os jornalistas que procuram muitas vezes ouvir a igreja católica ouvem muitas vezes o argumento de que não há uma igreja, há 20, porque em cada realidade, em cada diocese, cada bispo tem a autoridade e cada bispo toma as suas decisões, etc. Concorda que às vezes falta uma voz central à igreja católica em Portugal? Bem, olha, também é preciso que as vozes sejam escutadas, não é? Porque, na realidade, o que acontece é que há realidades, há assuntos de caráter geral da igreja e compete a quem preside também falar deles. E veja que nós temos, sempre também no diálogo com a imprensa, de todas as reuniões, saia em comunicados. Nós temos feito comunicados, Deus, só estou aqui há cinco anos, vai fazer agora, mas nós temos, olha que a igreja não tem dito falta de pronunciamentos sobre a realidade, seja da realidade social, seja da realidade eclesial. Agora, pode estar mais bem organizada isto? É realmente uma das coisas que já estava em cima da mesa nestes últimos tempos e que certamente merece uma atenção maior. E acha que há momentos, não acha que há momentos em que a Conferência Episcopal devia ter mais autoridade sobre os bispos? Estou-me a lembrar que, concretamente, no ano passado, a questão dos abusos sexuais, vários bispos portugueses discordaram publicamente sobre a necessidade de criar ou não comissões de acompanhamento. Agora, com a pandemia, nem todos os bispos estiveram imediatamente de acordo sobre quase, enfim, fechar, encerrar, suspender as missas, fechar as igrejas. O facto de não haver depois uma voz de autoridade a nível central na igreja pode dar a ideia de que os bispos talvez não se entendem. Sobre isso também, digamos, a primeira questão, a questão dos abusos. não está minimamente em causa, toda a política que se tinha sobre isto. E, desde 2012, que a Conferência Episcopal Portuguesa tem orientações muito claras sobre este tema. Agora, a questão concreta de formar uma equipa, uma comissão, é uma determinação da igreja em geral, mas o problema também foi de linguagem. O que se disse, analisando os pronunciamentos, muitos dos pronunciamentos, é que, também, nós temos orientações para isto, de qualquer forma, as comissões são dentro da diocese, o que se passa em que a nível de cesano são na dependência do bispo, agora, o bispo já tinha comissões destas, só que não tinha uma nomeação formal, muitos destas, vamos formar mais uma comissão, porque, além disso, do ponto de vista de investigação, etc., estas comissões não têm um poder investigativo real e próprio, porque, por exemplo, não posso convocar ninguém para depor, não tenho autoridade civil para isso, e, portanto, daí que, também, as orientações da igreja dizem, as orientações, devem ser, as investigações a fazer, devem ser feitas dentro das, estas comissões, não têm um caráter judicial para julgar quem quer que seja, do ponto de vista canónico, vão também, porque estas coisas também têm, por exemplo, se mette alguma pessoa do clero, isto também tem um processo canónico, agora, do ponto de vista da responsabilidade civil, nós não temos capacidade nem competência para sermos nós a julgar. Portanto, concorda que a igreja, quando se depara com um caso de abuso sexual, deve repostá-lo às autoridades civis? Isso está nas nossas normas e deve antes de mais. Não foi unânimo durante muito tempo? Não, mas isso, toda a sociedade aprendeu muito e, de uma forma, às vezes, dramática, que é sobre isto. Quem é que falava nestes termos, mesmo em termos, de sabermos em que medida os abusos sexuais e não só de crianças, os traumas que lhes causavam para a vida. Isto é uma consciência, mesmo a nível comunitário recente e mesmo a nível cultural, ainda vamos devagar porque não estamos todos aqui. Agora, estas comissões, a primeira função, uma das primeiras funções que têm é, antes de mais, eles são de proteção de menores, isto é, criar uma cultura na igreja e a partir da igreja nas instituições que dela dependem e para a sociedade, uma cultura de defesa e de segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens e para as pessoas em qualquer forma de fragilidade. No ano passado, uma das coisas que mais saltaram à vista foi uma recusa liminar da conferência episcopal em fazer uma coisa que foi feita noutros países, que foi uma investigação para trás, para o passado, para as últimas décadas, para tentar perceber qual era a realidade dos abusos na igreja em Portugal. Não. Essas coisas foram feitas e agora estão aí as comissões podem ajudar nesse sentido para que toda a gente tenha a liberdade de falar. Mas, isso está claro e que toda a gente, eu acho, não creio que alguém que tenha chegado recentemente depois à luz destas orientações que tenha chegado a uma diocese e que a fazer uma denúncia que não tenha sido acolhida. A minha pergunta é mais do que estar aberto a receber denúncias. É ativamente fazer, como foi feito na Alemanha, estou-me a lembrar, foi uma investigação um grande relator. Na Alemanha, conheço o processo e até na minha própria congregação o que se fizeram foi fazer formar uma comissão que fosse capaz de acolher as pessoas que tivessem alguma denúncia para fazer e isso foi muito útil. E isso, é natural que aqui apareçam porque mesmo isto, ir à procura e de investigar no diz-se que disse mas depois de confrontar pessoas e disponibilidade das pessoas para falarem disso é algo que eu não posso dizer. As comissões podem ajudar também nesse sentido. Agora, a sua principal questão não é simplesmente correr e ir atrás dos desastres que acontecem mas prevenir esses desastres e criar uma profilaxia e formação de pessoas e de mentalidades de tal maneira que se erradica o mais possível isso dentro da sociedade. É claro que nós todos queremos evitá-las. Não vamos conseguir totalmente ninguém vai prometer mas é muito claro as organizações que nós temos sobre tudo isto. Por exemplo, a Pontifício Universidade Gregoriana tem um curso para prevenção e para sensibilizar pessoas de cléria e digas que Portugal pretende mandar alguém para fazer esse curso. Isso normalmente está inserido não só em especialidades próprias mas está inserido dentro de outros cursos que se fazem lá e com uma orientação e especialização nisso. Por exemplo, do ponto de vista canónico há especializações diretas sobre o sobre o ponto de vista canónico. Depois, isto é pluridisciplinar como são estas comissões que se estão a formar. Tem gente da área jurídica tem gente da área psicológica psiquiátrica médica etc. portanto, e isto, tudo, esta pluridisciplinariedade é importante e também os cursos não há um curso propriamente sobre isto mas há confluência de saberes que são postos ao serviço desta causa. Logo no início depois de ter sido eleito nas primeiras declarações à Eclésia reforçou muito que o grupo dos bispos devia ser um sinal de união da Igreja foi esta a expressão que usou. neste contexto da pandemia da Covid surgiu parece ser surgido de forma muito evidente uma certa desunião dentro da Igreja entre grupos mais conservadores e grupos mais progressistas se quisermos usar estas etiquetas por exemplo quando começaram a surgir petições contra a suspensão das missas depois a questão da comunhão nas mãos etc. o que perguntei existe um problema para lidar com esta aula mais tradicionalista da Igreja e a pandemia agravou? Olha eu para dizer a verdade ao chegar aqui e também do conhecimento que tinha de fora e ao chegar aqui não alinho nem pouco nem muito com essa leitura quer dizer os bispos os bispos e eu tenho repetido isto e isto não é simplesmente para fazer de conta ou tapar o que quer que seja não senhor nós discutimos e discutimos tudo abertamente e as linhas de orientação gerais são muito claras agora se me diz que todos estamos de acordo sobre os formulários disto e daquilo não é preciso que esteja eu não falo de união entre os bispos sobre isto porque aí parece unânime que os bispos estão mais de acordo mas dentro do mundo dos fiéis católicos mas isso escuta isto lá se isto é verdade entre os bispos que nós temos que temos uma união de facto sobre isto não tem dúvida e a gente as discussões que faz etc podemos é não ter tempo e capacidade de organizar depois a resposta mais coordenada a isto isto tem de ser trabalhado mas isso em qualquer sociedade tem de ser assim e vivemos num mundo novo que põe desafios novos e encontrar respostas adequadas para isto temos de ir à procura todos aqueles que já souberem todos são os que mais se enganam já souber tudo agora do ponto de vista da igreja é muito natural que haja que haja alguém que está mais ligado por tradição por sensibilidade a um tipo de manifestações eclesiais porque um gosta da missa mais assim ou mais assado porque um gosta mais do gregoriano e eu gosto muito do gregoriano mas eu gosto também da música de violas e de tambores mas portanto que pode haver pessoas que têm perspectivas diferentes isso não é mau não preocupa uma certa rigidez desse setor a rigidez tem de desfaz-se dentro do conjunto de caminhos que vamos procurando para encontrar nós temos de ter por um lado a liberdade de sentir livres de procurar quando eu já soubesse tudo eu estaria fossilizado queria agora virar um bocadinho menos para dentro da igreja e mais para fora e para a relação da igreja com o mundo queria perguntar como é que olha qual é que é a sua perspectiva para estes fenómenos crescentes em alguns sítios já bastante assentos líderes políticos populistas de extrema direita na Europa nos Estados Unidos também em Portugal vamos assistindo um bocadinho ao crescimento desses movimentos isto preocupa a igreja católica acho que nos preocupa qualquer ser humano neste sentido e também aí sem demonizar nada mas é é uma tentação velho isto não é de agora quando a gente começa a constatar exageros por exemplo mesmo agora recentemente esta o desconfinamento que levou a depois exageros de quem se encontra de novo na rua e agora parece que tudo voltou de antes etc então agora é preciso uma mão forte e é preciso e será necessário também mas é necessário que a mão forte não dê cabo depois da vida e das coisas por um lado tínhamos responsabilidade com com a saúde e que depois sejamos capazes de encontrar também soluções para que não se muda morra da cura agora isto leva a muita gente a aproveitar isto e a facilidade de fazer isto também depende das próprias instituições as instituições tantas vezes se não estão se não criam um clima de liberdade e de dignidade para as pessoas o que acontece é que vamos ter anticorpos que vão reagir contra esta contra esta situação pode ser por via de um de uma manifestação cultural própria por exemplo em relação aos nacionalismos eu gosto de ser português eu não gosto que me enchevalhem por isso eu gosto de ser de ter gosto da minha terra gosto da minha pátria etc mas aprendi também que a minha pátria não é tudo que existem outras pátrias e que para este mundo é cada vez mais a tal aldeia comum e preocupa-o que que líderes políticos associados a esses anticorpos que surgem neste contexto se apoiem muitas vezes na sua própria dimensão religiosa estava a lembrar por exemplo Donald Trump agora durante as manifestações mas isso não é novo André Ventura em Portugal diz que a sua missão política está profundamente ligada à Fátima parece que isto é um aproveitamento da sensibilidade religiosa são problemas dele agora se for a fazer que alguém que se diga eu sou emanação que é o partido da igreja ou coisa assim isso não existe a própria noção da igreja e no Vaticano II é diálogo com o mundo nas suas expressões tem isto não é também tudo é igual nós temos uma visão própria também que tem uma vertente política agora o dizer e o identificar a igreja identificar-se com um partido não existe não existe essa tentação de querer identificar é mau porque a própria definição da igreja da relação entre a igreja e o mundo no Vaticano II é muito clara mas também na Bíblia Deus está acima das realizações humanas daquilo que a gente faz mesmo quando se fala do reino de Deus qualquer realização humana disto é sempre uma aproximação àquilo o ideal que está sempre à nossa frente portanto não esta identificação é descabida agora que as pessoas seja qualquer espaço do espectro político que se inspirem naquilo que creem nos valores em que creem ou como os interpretam isso é mais do que normal e eu espero que seja assim mas preocupa que isto possa ser de alguma forma visto como um aproveitamento da sensibilidade religiosa isso há muita manipulação da atividade religiosa veja lá nós dizemos pelo menos por exemplo na questão da violência de tipo religioso quer dizer invocar a Deus para atos de violência até de morte e de afirmação de uma ideologia pelos meios da violência isto claramente e é interessante que mesmo também os líderes religiosos e o Papa tem muito tem estado muitas vezes também no centro de uma busca de condenação da violência como aquilo que mais contradiz uma inspiração religiosa porque Deus não se defende com a violência e portanto qualquer que seja é uma atitude destas mas a violência não é simplesmente é a violência da guerra e da morte mas é a violência também da manipulação da informação a violência por Deus ao nosso serviço quando eu me ponho numa atitude dessas de manipulação da informação eu estou a colocar meu no lugar de Deus não estou a ser aquilo que é diante de Deus eu vou aceitar Deus como aquele que está acima de mim estou a colocar é Deus ao meu serviço Falava antes da necessidade de os católicos também se basearem naquilo em que acreditam para a sua intervenção pública e a intervenção política na primeira conferência de imprensa logo depois de ser eleito colocou entre as suas prioridades as questões da defesa da vida estamos agora concretamente a falar por exemplo da eutanásia que é o debate que ainda temos agora em curso o texto final da lei está adiado mais para a última metade do ano entretanto entrou a petição da Federação Portuguesa pela Vida para que seja feito um referendo com 95 mil assinaturas a igreja vai manter-se ativa neste debate sobre a eutanásia? Bem para nós isto é muito claro a vida é inviolável desde a sua concepção até a morte isso é muito claro e para isso isso não está minimamente em discussão agora o que é que significa a vida em todas as suas vertentes isso é importante não é simplesmente a questão é a questão do aborto mas é a questão de dar dignidade às pessoas em todas as etapas da sua vida o que é que significa na fragilidade da doença de tantas vezes que leva as pessoas a perderem o gosto de viver e aí entra toda a própria sociedade entra a motivação da pessoa entra os seus valores sociais valores humanos religiosos etc tudo isso tem o seu tem o seu lugar e nós defendemos e sempre defendemos sobre isso não há a mínima dúvida que a igreja católica nunca vai abdicar desses valores em diálogo com os outros eu respeito outras posições que se possa ver agora o meu contributo para uma sociedade que se quer humanizadora humanista e humanizadora é uma defesa constante e da vida portanto a igreja vai manter um papel ativo não tenho a mínima dúvida quer dizer isso não é uma coisa que muda com os tempos a manifestação e os mais digamos a forma de mostrar ativamente esse interesse pela vida pode mudar com os tempos e temos o problema não é só a questão do aborto e da eutanássia o problema que nós temos hoje questões muito sérias para discutir a nível da genética e da intervenção sobre o ser humano que preocupam qualquer pessoa a começar pelos próprios cientistas quer dizer nós estamos entrando na na loja ou no 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 estúdio de investigação onde estamos a tocar nos em pedras básicas da humanidade da humanidade do ser humano e sabemos como isso hoje tudo isso hoje é complicado e a capacidade que a gente tem de influenciar as pessoas sem elas saberem desde o controle visual social até as pedras básicas do seu comportamento e a nível de neurônios que nos abrem para perspectivas que podem ser muito interessantes mas também preocupantes preocupam uma sociedade com uma dimensão tecnológica descontrolada não me preocupa preocupa-me dos aprendizes de feiticeiros que se colocam precisamente no lugar da pessoa e que vão decidir por ela e isso é aquilo que eu acho que é humanamente eu aqui coloco-me com muita humildade a partir daquilo que eu creio e dos meus valores mas creio com muita humildade juntamente daqueles que honestamente buscam uma forma correta de lidar com todas estas nossas instrumentos que nós temos mas lidá-los de uma forma adulta nós temos um progresso científico e tecnológico enorme que não tem sido acompanhado nem sequer a nível normativo nem a nível ético por uma reflexão aturada e que tome responsabilidade disto para dizer nós queremos uma humanidade assim e não nos deixamos levar simplesmente para aquilo que é possível e uma oportunidade para a igreja promover este debate e eu acho que isso é importante a igreja e todo é a igreja é a ciência é a política é o sistema jurídico nós temos de ter responsabilidade nisto mas isto é a todos os níveis já a nível por exemplo da genética e da microbiologia e tudo isto mas temas é também é da economia nós por exemplo na economia nós globalizamos a economia mas não globalizamos a ética econômica ou nem sequer globalizamos a justiça econômica de tal maneira que o que nós globalizamos foi a capacidade de intervenção daqueles que já tinham o poder e a capacidade de enriquecer à custa dos outros o facto é que se é verdade que a economia e a globalização de facto contribuíam para para diminuir a pobreza a nível mundial fizeram-se progressos sem dúvida agora também se globalizou uma 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 vertente que em que os mais pobres não têm voz por outro lado é verdade que nós nesta as tendências agora de regionalizar e nacionalizar as questões económicas veja-se as lutas pelo confinamento do comércio e etc o que é que diz quando eu começo a dizer a minha nação primeiro em primeiro lugar eu não estou e sobretudo quando isso vem da parte de nações que têm nações ou grupos de nações que têm uma preponderância económica muito grande eu estou a distorcer tudo e estou a dizer que os outros são aqueles que estão mais ao serviço da minha grandeza deixe-me recuar um bocadinho ainda para a questão da eutanásia e do aborto queria só perguntar-lhe se não acha que o facto de a igreja colocar nestes poucos temas praticamente toda a sua intervenção enfim de maior expressividade no espaço público não pode deixar os católicos com a sensação de que estes são os únicos temas pelos quais justificaram uma intervenção porque é o que nós vemos que a igreja se pronuncia mas primeira coisa se é verdade mas isso é mais a visão que os jornalistas dão da igreja porque a igreja tem feito mesmo intervenções aqui constantemente daquilo que eu disse da minha experiência nestes anos a igreja tem dado constantemente tem feito intervenções sobre variadíssimos temas da sociedade e da própria igreja em campo no campo social no campo também político de visão política e que não tem estas são pilares que não nem sequer não são aquelas que a igreja foi buscar claro que quando há uma lei destas nós temos a nossa visão e afirmámos-la no respeito na autonomia por quem por quem pensam diferente mas temos a nossa visão sobre isso não concordo minimamente que estes sejam os tópicos de interesse da igreja estes são quadros do ponto de vista de referencial que depois é por isso que eu mudei para outros temas porque para mim a defesa da vida não é simplesmente na questão não está simplesmente nestes dois extremos no início e no fim toda a justiça social no meio é fundamental porque se não tantas vezes a gente faz a defesa do princípio e do fim mas depois acaba no meio por permitir toda a injustiça que leva à despersonalização das pessoas à tal aquilo que o Papa Francisco diz de uma economia que mata e de uma política que discrimina quando eu quando eu falo é o que é é a mesma a mesma coisa que acontece com o aborto quando eu ponho os imigrantes e proíbo até que sejam socorridos pelos barcos que vão salvar de morrer afogados isto é um aborto para adultos ou para crianças recém-nascidas quer dizer na eleição de um bispo de Setúbal para líder da conferência episcopal pode ajudar a pôr estes temas um bocadinho mais na agenda da igreja recentemente tem-se posicionado muitas vezes agora durante a pandemia falou sobre as condições em que vivem as pessoas no bairro da Jamaica por exemplo que faz parte da sua diocese teve ao lado dos estivadores do Porto de Setúbal historicamente o bispo de Setúbal já tem um antecessor muito associado a esta defesa dos direitos dos trabalhadores a minha questão é isto pode dar aqui uma nova força a estas preocupações sociais da igreja acho que olha do ponto de vista até factual também nós temos a nossa história em Setúbal a merced também das sucessivas crises que a península foi sofrendo nestes últimos decénios eu lembro-me desde desde a década de 70 ou 80 quando chegou do Manuel etc e que foi e que eu penso é que não é simplesmente Setúbal portanto a gente também cria às vezes clichês e que são importantes a península de Setúbal tem até pela concentração de imigração primeiro dentro do país e agora de fora é um espelho daquilo que se passa também noutros países eu vivia sempre em Lisboa e ouvia falar de Setúbal mas não precisava de vir a Setúbal para ver esses contrastes sociais na circunvalação nos anos 70 com tudo a barracópolis que havia à volta de Lisboa veja a volta do Porto e a igreja não esteve a dormir também ali e aliás quando era eu estudava era jovem tinha 20 anos dava aulas de alfabetização nos barracos portanto a presença constante e atuante de que se fala não é está constante em toda a perspectiva destes dias uma partilha entre os bispos a ver a preocupação social que tem a igreja nesta pandemia e de como aumentou o vertiginosamento o número de pessoas carenciadas que precisam de ajuda nós estamos aí para isso e vamos continuar muitas vezes este é um trabalho que não vem nos meios de comunicação de vez em quando talvez a comunicação disto era mais importante e quando eu também eu quando falo o meu problema não é pôr a igreja em bicos de pés é chamar a atenção para quem de dever de que estes problemas têm de ser resolvidos porque senão é a tal coisa que eu tenho repetido a miséria sai-nos muito caro mas é por isso que me pergunto a sua diocese acaba por ser um microcosmos com muitos exemplos de problemas sociais que podem ajudá-lo a pôr estas questões no topo das prioridades da igreja isso não tem dúvida que continua a ser mas nós temos uma comissão uma das temos departamentos próprios que chamamos comissões dentro da conferência e estes temas estão constantemente a ser debatidos não há reunião da conferência episcopal em que estes temas não voltem não estejam em cima da mesa agora a articulação entre as análises e as respostas são coisas que dependem algumas dependem de nós e temos nos organizado o papel da Caritas a nível nacional também nas emergências que surgiram de incêndios e dos desastres naturais e assistência e aquele que não se fala de todos os dias que é assistência precisamente as pessoas que precisam isso que a igreja católica a ter um papel fundamental nesta rede para nós para nós dentro da filosofia do evangelho é assim a gente trabalha a nível espiritual do espírito e do coração e as pessoas transformadas transformam o mundo e quem não for isso é a lei básica do cristianismo quem não ama o irmão que vê é inútil que fale do amor de Deus que não vê portanto a transformação e o testemunho de que eu amo a Deus é se realmente ajuda a transformar este mundo e a torná-lo melhor e a ir sobretudo ao encontro das pessoas que precisam isto é a lei básica do cristianismo sempre foi na assembleia plenária que o elegeu como presidente da conferência episcopal fizeram uma reflexão sobre o futuro depois desta pandemia e um dos pontos diz que não se pode fazer da exceção regra o que é que pode ficar depois o que é que aprendemos com esta pandemia que pode ficar depois e o que é que não pode ficar bem eu penso que a sociedade toda aprendeu uma coisa e este mundo está aprendendo se é que aprende agora tornou-se evidente primeira coisa que o problema do futuro não é um problema simplesmente nem de uma família ou de uma pessoa mas é o problema é que cada pessoa colabora para esse futuro e esse futuro só é possível em conjunto e também a nível mundial o vírus surgiu na China mas rapidamente se tornou o vírus de todo como a todos e se nós não tivermos uma estratégia para também mundial para isto se não encontrar vacinas etc mesmo com perspetivas diferentes é claro que toda a gente está interessada em resolver este problema agora é importante que este problema que esta solução não seja simplesmente para aqueles mais dotados de capacidade de chegar mais rapidamente às vacinas ou o que quer que seja a nível europeu só para dar dois exemplos a nível europeu o que está em cima da mesa é saber se a Europa é simplesmente uma Europa em que cada um salva como puder ou se nós temos uma situação para dizer se alguém na Europa sofreu particularmente a nível a nível de saúde e a nível económico com este vírus isto tem de ter uma resposta de todos porque senão todos também vão sofrer com isto se a gente apreender essa metodologia minimamente talvez entremos em algo do que se fez a nível mundial no pós-guerra e durante o período do confinamento o que é que aprendemos o que é que podemos levar para o futuro olha eu muita coisa eu da minha experiência por ali vejo muitas coisas primeiro a primeira é essa não deixe ninguém infetado abandonado portanto não deixe isto aplique para outros campos não deixe uma criança sem computador em casa e depois para lhe dar para dizer vais ter tela escola não vai funcionar quer dizer nós temos de ter meios de chegar às pessoas com coerência e de criar se a gente quer a tal integração temos de ter são exemplos simples mas estes são muitos falar da integração nos últimos semanas a situação das pessoas vulneráveis vulneráveis não pela saúde em si mas vulneráveis em termos de habitação em termos de transportes em termos de meios higiênicos levou a uma contaminação que depois passa para todos portanto se nós não tivermos uma capacidade eu acho que tem-se feito passos muito interessantes à medida que se foi descobrindo foi-se notando que viver assim compactados em ambientes muito fechados nas casas onde estas pessoas vivem e que são imigrantes não pode ser depois isso vai-se transmitir para todos ter aprender que uma sociedade saudável e uma sociedade com bens com meios mínimos de dignidade de celebridade e de educação é fundamental para que tenhamos uma sociedade a funcionar como é que avalia a forma como Portugal está a gerir esta resposta à pandemia falava aí por exemplo da questão de mandar as crianças para casa sem computador só com telescola não vai funcionar por exemplo parece-lhe que faz sentido o processo de desconfinamento não incluir as escolas as escolas ficarem fechadas até ao fim do ano pois já uma coisa isso agora tem de ser uma pergunta mais técnica do que desejos desejos todos estamos a favor de que as crianças vão à escola de que as crianças tenham depois por outro lado encontramos-nos que vão à escola em condições e que condições é que a gente consegue garantir às crianças para que o vírus não se transmita porque se transmite o que o tragam de casa isto é tudo não é assim não temos não temos eu acho que nenhum governo tem soluções perfeitas para isto e que mesmo que aquilo o desconfinamento que se está a fazer e que se pretende que fosse assim para além dos exageros porque há muitas coisas que eram evitáveis se as pessoas tivessem responsabilidade e a se chamar à responsabilidade de novo não é só as condições básicas de ajudar as pessoas a perceberem e a criarem hábitos que realmente responsáveis na sociedade até porque isto dado que não vai ser uma coisa fácil e não vai ser rápida é importante que aliemos a responsabilidade ao mesmo tempo com a coragem com a coragem de criar condições para que todos possam ter possam ter o necessário e ter trabalho porque isto agora o que vem aí vai ser uma coisa muito complicada e por outro lado se não tivermos saúde não dá para as outras dimensões param portanto e isto eu acho que se tem feito Portugal tem feito um caminho interessante já se esperava que este período de desconfinamento que fosse mais complicado acho que cientificamente pelo menos aquilo que me é dado mas isso aí já não meto montas deixo isso aos responsáveis e técnicos disso mas acho que o esforço que se está a fazer em termos de detecção em termos de seguir o resto do vírus etc que são a forma certa e inteligente de lidar com um problema que não é de modo nenhum fácil e todos temos de ser responsáveis assumir a nossa responsabilidade nisso há um risco há uma grande preocupação de que na sequência da pandemia venham a aumentar os níveis de pobreza em Portugal a igreja vai novamente ter de estar preparada para dar uma resposta a essa nós vamos fazer cada um faz o que pode agora e vamos fazer isso não tem dúvida agora vamos estar lá onde for preciso e com os meios que temos à disposição e partilhando aquilo que temos agora o que é importante também isso não é simplesmente a nível de assistência imediata é sobretudo a nível de criar e acho que é importante é criar a nível económico social e legislativo de criar soluções que sejam realistas acho que não é possível ter tudo isso vai tocar a todos o período de restrições nós também na igreja sofremos isso portanto as nossas comunidades vivem da contribuição das pessoas e as pessoas não apareceram na igreja nestes momentos portanto é ali que se faz a partilha porque para nós sempre as igrejas não são simplesmente um lugar onde se vai rezar é fundamentalmente nos encontramos e encontramos para isso para encontrar que Deus é nosso pai e Deus sendo nosso pai ensina-nos a sermos irmãos e irmãs José Ornelas Bispo de Setúbal novo Presidente da Conferência Episcopal muito obrigado por ter estado esta semana no Subscuta está bem muito obrigado a vocês e bom trabalho